Contando os plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai, nós convida porque sabe que elas vêm Contando os plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai, nós convida porque sabe que elas vêm De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Kawasaki tem bandido Ai, a Busa tem também A noite chegou e nós partiu pro baile funk E como de costume, toca nave no rasante De sonata, de azira As mais gata sempre pira Com o brilho das joias no corpo